Oi meus amores, iniciando aqui mais um vídeo para o meu canal. Bom meus amores, eu vou estar levando a Yasmin para o hospital agora nesse momento. Acordei hoje 6 horas da manhã com a Yasmin vomitando. Eu dei draminha a ela para ver se o vômito dela parava, mas não parou, tá certo? Não parou. Então vou estar levando ela para o hospital, né? Para ela tomar lá um medicamento para parar o vômito dela. E também meus amores, aproveitando esse vídeo, eu também quero agradecer a cada um que deixou o seu comentário no aniversário da Yasmin. O primeiro vídeo que eu fiz da Yasmin mostrando as fotinhas dela da minha terceira gravidez, enfim, foi mostrando cada coisa, cada fotinha, né? Para vocês. E o segundo vídeo que foi do aniversário dela, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Que deixaram seus comentários de carinho, tá certo? Quero agradecer, aproveitando logo esse vídeo. Eu ia fazer um vídeo separado, mas, né? Eu quero aproveitar logo porque é um vídeo atrás do outro e para não acumular tanto vídeo, né? Então eu quero deixar tudo certinho. Então, meus amores, aqui eu falei para vocês, eu acordei 6 horas da manhã com a Yasmin vomitando e o dramim, mas nada de resolver. Aí estou terminando de me arrumar, já arrumei ela, ela está ali na sala, né? Já arrumadinha para me levar ela para o hospital. Eu não vou levar ela para o postinho porque hoje aqui é domingo, dia 7 de fevereiro, é domingo e aqui os postos de saúde não é aberto. Então eu vou estar levando para o hospital porque é emergência. Eu espero muito, meus amores, de compartilhar esse vídeo com vocês. Espero que gostem. Se gostaram, não esqueça de deixar o like. Quem não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo, tá certo? Me segue também lá no Instagram, que ele é o meu mundinho real, tá bom? Então é isso, meus amores. Conforme for acontecendo, eu vou gravando um pouquinho para vocês, tá certo? Então, vamos deixar de conversa e vamos embora para esse vídeo. Bom, meus amores, eu já estou aqui no postinho com a Yasmin. A Yasmin está bem doente, tá? Bem doente, bem maluco. Ela vomitou demais, tá? Agora no soro, tá? Eu vou mostrar aqui, meu amigo. Vou mostrar aqui mesmo o acesso que colocaram nela. Vou colocar também as minhas. Tá bem quentinha aí, meu amigo. Bem quentinha aqui. Dá um barulho danado por causa do ventilador, meus amores. Vou mostrar aqui como eu estou aqui para vocês. Eu estou aqui, tipo, no quarto, tá? Ela ficou em observação. Aqui a porta. Tem uma senhora aqui. Vocês estão vendo ali um banheiro. Aí a Yasmin. Bom, eu saí da cadeira, né? Deixei a Yasmin lá aqui. Tá quietinho. Tá ali o soro dela, quase acabando. E é isso, meus amores. Esse ventilador faz uma zoada tão grande. Amores, a gente já acabou de chegar do hospital, tá? É uma hora da tarde. Foi a hora, né, que deu tempo de Yasmin tomar o soro dela. E Yasmin tá aqui, dá oi, Yasmin. Oi! Ela tava com a boca vermelhinha, assim, porque tava tomando suco, tá? De uva. Então é isso, meus amores. Eu vim finalizar. Ela tá bem melhorzinha, né? Apesar que não tá comendo direito, mas devagarzinho ela vai comendo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Ativar o sino de notificação pra não tá perdendo nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau!